Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje conversando um pouco mais sobre os casos de tuberculose em recém-nascidos. Aconteceu recentemente um surto em Campinas, mas precisamente no Hospital Madre Teodora. Todas essas crianças estão passando por exames, por diagnósticos, as famílias estão sendo orientadas e nós estamos tirando mais dúvidas com a doutora Fátima Marciano, que é pediatra, também especialista em pneumologia infantil, professora da PUC Campinas. Estamos tirando todas as dúvidas sobre esse assunto. Se você também quer perguntar alguma coisa para a gente, nós vamos falar daqui a pouco também sobre outras doenças respiratórias em crianças. Ligue, participe ou então mande e-mail se preferir para o Programação Nacional. O e-mail está aparecendo aí na sua tela junto com o telefone da gente. Nós falávamos sobre a transmissão, doutora, no último bloco, quando um bebê ou um pai e uma mãe de um bebê como esse, por exemplo, que foi diagnosticado com a doença. Existe essa preocupação da transmissão. De repente, parentes em casa podem ficar preocupados. A criança, o bebê, nesse estágio, com a doença em desenvolvimento, pode oferecer algum risco para quem tem contato? Tem que ter cuidado especial em casa? Tem que separar roupinha? Tem que separar talher? Como que funciona isso? Essa pergunta é boa. Porque a criança não transmite a tuberculose. Hoje se considera que crianças abaixo de 10 anos, elas não têm o poder infectante, ou seja, elas não conseguem eliminar o bacilo. Porque o bacilo sai na tosse. E a tosse tem que ser forte o bastante para eliminar o bacilo que está dentro do pulmão. Então, uma criança não conseguiria um recém-nascido muito menos. Então, a gente não tem nenhuma preocupação que essas crianças vão transmitir a tuberculose. Não precisa separar nada, não precisa nada. Isso, as famílias, nós orientamos isso, inclusive lá na clínica, porque eles fiquem bem tranquilos com isso e tranquilizem os seus familiares. Porque às vezes causa um desespero a palavra tuberculose. Por exemplo, de imediato, teve gente que falava, nossa, um monte de criança contaminada vai espalhar a tuberculose para a cidade inteira. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Nós tivemos uma pessoa contaminada que contaminou bebês. Esses bebês não transmitem. Então, não vamos ter surto de tuberculose dos bebês para outras pessoas. Isso não vai acontecer. Então, as pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. As crianças não têm o poder infectante de eliminar o bacilo. Inclusive, as crianças têm poucos bacilos. A tuberculose nelas cursa com poucos bacilos. E elas já adoecem, mas não é um perigo à população em geral. E dentro do hospital? Enquanto essas crianças foram infectadas, com relação a outros setores, outros departamentos, familiares que estavam ali, em outros lugares do hospital, de repente no início do ano, está lembrando que estava lá e está preocupado, por exemplo? Não tem problema. O bacilo da tuberculose, ele gosta, adora o oxigênio. Ele vive dentro da gente, nas áreas mais oxigenadas. Por isso, ele gosta de pulmão. Então, ele não sobrevive fora do corpo. Ele sobrevive só dentro da gente. Se uma pessoa, por exemplo, escarra. Escarra com bacilo. Esse bacilo morre em três a quatro horas no ambiente. Se ele estiver, por exemplo, ao ar livre, exposto ao sol, mais rapidamente. Ele resseca com o sol. Então, o bacilo, ele não sobrevive. Então, você só pega a tuberculose de uma pessoa com tuberculose. Portanto, de um adulto com tuberculose. E não no ambiente de maneira geral. Então, por exemplo, a nossa pessoa envolvida, que é a nossa fonte de bacilo, que é essa senhora, ela contaminou os bebês que, no quarto onde ela entrou, são 1.323 crianças, entre janeiro e junho, que provavelmente passaram por ela. Então, a gente está chamando todos para a gente saber quem adoeceu, quem não adoeceu. Mas, e os outros setores do hospital? Nenhum problema. Primeiro que todos os funcionários deste hospital foram investigados. Não existe tuberculose em nenhum funcionário. E o bacilo não fica em elevador, não fica em roupa, não fica no pronto-socorro, mesmo que ela tenha ido na ranchonete. Não fica lá. Ela saiu de lá, é ela que passa, não o ambiente. Muita mãe pergunta, ah, mas eu operei lá em março. Meu filho internou na pediatria. Não tem problema nenhum. Não tem nada a ver. Ah, eu estive no pronto-socorro várias vezes. Não tem problema nenhum. O seu problema seria contato diretamente com a pessoa doente. Isso é importantíssimo também. Por exemplo, não existe um portador de tuberculose que não esteja doente. Quem não está efetivamente doente, não transmite a doença. Por exemplo, eu trabalho... Eu posso ter a bactéria. Você pode ter, você pode estar contaminada, por exemplo. Mas se você não desenvolver a doença, você nunca vai passar para ninguém. Então, por exemplo, eu trabalho com tuberculose. Então, eu estava transmitindo para todos vocês aqui. Eu não sou doente. Se eu adoecer, aí sim eu vou passar a transmitir a doença. Quando a pessoa está com a doença, que ela pode vir a transmitir. Que ela adoeceu. Exatamente. Só o doente transmite a tuberculose. E quais são aqueles primeiros sintomas que a pessoa pode perceber que ela esteja com tuberculose? Porque existe uma confusão em torno do assunto também. Às vezes a pessoa pode tossir bastante e não estar com a doença. Ou às vezes tosse bastante, acha que não é e pode sim ser esse diagnóstico. E aí tem que prestar atenção. Como é que eu diferencio? Olha, vamos falar em criança, né? Que é o diagnóstico muito difícil. O diagnóstico de tuberculose em criança é mais difícil. Por quê? Os sintomas são febre. Então, qualquer gripe, qualquer quadro viral, a criança tem febre. A febre em geral não é alta. É febre baixa. É comum a febre baixa de horário fixo. Geralmente, no final da tarde, três horas da tarde, meio da madrugada, a mãe conta uma história de febre baixa, 37, 7, 37, 8. Às vezes chega a 38 uma vez por dia. E quase todos os dias no mesmo horário, ao redor do mesmo horário. Fica três, quatro, cinco dias, some a febre e volta dali a pouco. Se ela levar num pronto-socorro, fala, ah, é um quadro viral, uma gripinha. Por quê? Porque junto com essa febrinha baixa, tem tosse, tem uma sudorese, o nenê sua bastante. É comum a criança que já está doente, suar demais, de molhar toda a roupa até o lençol da cama. A criança sua demais. A febre passa sozinha. Você vai no médico, não acha nada, sumiu três, quatro dias. Daí volta logo em seguida. E fica dois, três meses com isso. A tosse, a febre, a sudorese e característicamente em pediatria, o peso da criança para. Ela deixa de ganhar peso, vai ganhando muito pouco e isso é um dos sintomas mais importantes. É você estar toda hora com tosse, com febre, com febre baixa, com sudorese, aquele suor importante. A criança até come bem às vezes, mas não consegue ganhar peso. Então, isso chamaria a atenção de um pediatra que está acompanhando uma criança, por exemplo, com asma, que chia toda hora, que já fez uma pneumonia, que a febre volta, que fez outra pneumonia, que chia de novo. Você trata a asma, você trata isso e ela não melhora. O que é que faz ela não melhorar? Alguma coisa tem. Ela pode ter as duas coisas. Pode ser. Ela pode ser um asmático, né? Que de repente piora da asma. Ninguém consegue controlar aquela asma, né? Então, pensa em tuberculose, porque vai vir uma febrinha, vai vir pneumonia de repetição e o peso para. A hora que você trata a criança, o peso volta a ganhar muito bem. Doutora, a senhora falou de asma. Vou aproveitar que a gente recebeu uma participação que vem de Colatina, Espírito Santo. É do Leôncio Ramos. Obrigada, Leôncio, pela sua participação desde já com a gente aqui no programa. Ele pergunta o seguinte. Na verdade, ele conta que o filho dele tem 5 anos de idade, que apresenta cansaço. O médico disse ser uma bronquite, que não tem cura, somente na adolescência a criança estaria melhor. E ele conta que o filho dele, às vezes, nem pode correr em casa, porque já fica cansado, pede colo. Então, ele quer saber qual a atitude nesse caso e está agradecendo. Obrigada, tá, Leôncio? Olha, ele conta uma historinha aí bem comum em pediatria. O asmático, em geral, 70% das crianças que têm asma, tem um tipo de asma que chama asma induzida por exercício. Ela corre, desencadeia a tosse ou a falta de ar. Às vezes, ela ri muito, desencadeia a crise. Esse é um tipo especial de asma, mas a maioria das crianças tem. E existe tratamento específico para esse tipo de asma. Tem tratamento para isso. A asma é uma doença crônica que não tem cura. Ela tem controle. A bronquite é a mesma coisa. A bronquite é o nome popular da asma. O nome correto é a asma, o nome da doença. As pessoas falam bronquite e a gente entende o que ela está dizendo. Essas crises têm controle clínico, têm tratamento de controle. É uma doença crônica que tem controle. Então, a asma induzida por exercício, se medicada corretamente, essa criança vai brincar e correr e não vai ter nada. Ela vai fazer um tratamento para isso. Então, não precisa esperar a adolescência para isso sumir. Ela deve procurar o atendimento especializado para iniciar o tratamento. Existe esse tratamento? Existe tratamento. Com relação à tuberculose, a gente está falando de tratamento. Já entrando na questão do tratamento, um pouquinho da tuberculose também, a gente recebeu uma dúvida que vem de São Paulo. A Maria Consuelo. Obrigada, Maria, pela sua participação. Ela quer saber no caso de pessoa idosa. A doutora Fátima é especialista em pneumologia infantil, mas a gente tenta esclarecer na medida do possível. Se uma pessoa idosa, ela tem facilidade de pegar o bacilo de outra pessoa idosa, no caso, também. Olha, tem, porque o adulto consegue tossir o suficiente e ter muitos bacilos e consegue eliminar. E uma pessoa idosa, ela tem a sua imunidade baixa, assim como uma criança pequena. A imunidade baixa do idoso faz com que ele pegue mais facilmente a doença. Seriam os dois extremos, a criança e o idoso. E daí tem que ter um certo cuidado também, já logo levar ao médico. Isso, e aí... Tem tratamento mesmo, porque às vezes assusta, ainda mais quando é um idoso. Tem tratamento e tem cura. Você diagnóstica a tuberculose, você trata a pessoa, cura. Agora, uma pessoa idosa, ela vai tossir bastante. Ela é uma pessoa bacilífera, ela está transmitindo. Diferentemente da criança. Entendeu? Os dois contraem da mesma forma. Os dois pegam facilmente. O idoso, ele passa... Ele vai contaminar todos os familiares que vivem com ele. Então, precisa depois investigar qual dos familiares adoeceu. O qual vai adoecer. A mesma coisa as crianças. Por que nós estamos chamando 1.323 crianças que tiveram este contato? Porque nós temos que descobrir, entre essas 1.323, quem já está doente. Já temos alguns doentes, mas estamos continuando a procurar. Estamos avisando as mães. Se você sente que o seu filho está doente, tem febre toda hora, para procurar, a gente antecipa a consulta, para checar o adoecimento. Mas tem uma boa porcentagem dessas crianças que não adoeceram, mas estão contaminadas e vão desenvolver a doença. O risco de adoecimento de uma criança após o contágio é de, em dois a três anos, a doença aparecer. Então, nós temos que achar agora todos os bebês que estão contaminados. Então, chama-se infectado, não doente. Que hoje o nome chama infecção latente. A infecção latente da tuberculose é você ter adquirido o bacilo e não ter desenvolvido a doença ainda. E tratar nesse estágio, é claro que é muito melhor do que tratar o doente propriamente dito. E evita até ficar doente depois. Evita o adoecimento. Você vai fazer seis meses de tratamento com um remédio, para evitar o adoecimento. E quem está doente, trata com três remédios, há doença. Cura a doença, cura a doença. E quem não adoeceu ainda, vai adoecer? Provavelmente vai. Em dois a três anos. Que é o risco de adoecimento da pediatria. Das crianças abaixo de um ano. Mas se faz o diagnóstico... Se faz o diagnóstico, inicia o tratamento, nós estamos abreviando isso e impedindo o adoecimento na maioria das vezes. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre a prevenção da tuberculose, o tratamento. A cura da tuberculose e também de outras doenças respiratórias. Se você tem dúvida, vai participando, tá? Liga pra gente. Ou se preferir, manda e-mail. A gente espera você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Palavras.